Nova e Presidente dos Trabalhos desta Sessão, Senhoras e Deputadas presentes, Senhores e Deputados presentes, Funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da Galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alegre e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Primeiramente, fora Temer. Eu faço essa afirmação que é repetida hoje nas intervenções políticas daqueles que discordam de forma radical desse arranjo ou rearranjo político mais sujo que já teve até os dias atuais na história do nosso país. Então, diante do resultado que é você ter um Presidente da República totalmente desligitimado. Você tem um Presidente da Câmara dos Deputados totalmente desligitimado. O Presidente da Câmara dos Deputados foi candidato a prefeito aqui do Rio de Janeiro e teve 3% dos votos. Então, qual é a legítimação que esse cidadão, como político, tem para estar presidindo aquela Câmara alta? Qual é a justificativa que se encontra para você ter um governo resultado da montagem de arranjos, os mais sujos, antiéticos e amorais que possam existir no meio da política? É isso daí o que deu a outorga do mandato do Presidente da República para o Temer. Por isso que a gente diz, primeiramente, fora Temer, porque é desligitimado. E essa desligitimação ela foi construída o tempo todo ou ao longo do tempo pelo PMDB. E o rebatimento desta situação, porque é aí onde você encontra exatamente a raiz, a nascença exatamente desta crise que estamos vivendo. Vivemos não só uma crise econômica, vivemos uma crise política, vivemos uma crise ética, vivemos uma crise moral, vivemos uma crise de todos os tipos que possam existir no nosso país, no nosso Estado. No nosso Estado, nós temos um governador totalmente desligitimado, que tem dado demonstrações de não ter o mínimo de sensibilidade social, no tratamento das questões que devam ser vistas para aperfeiçoá-las em relação às políticas públicas do nosso Estado. Muito pelo contrário. Quer dizer, há a construção de um verdadeiro conluio para começar a vender aquilo que é patrimônio nosso, aquilo que é riqueza nossa, construída com muita luta, suor e lágrimas. Então, nós estamos diante de governo nível federal, desligitimado. nós temos, estamos diante de governo nível estadual, desligitimado. E a desligitimação tem identidade própria, chama-se PMDB. é este partido responsável, inclusive, pela situação que se encontra atualmente no Estado do Rio de Janeiro. Desde 2009, o PMDB governa no Estado do Rio de Janeiro. o pior de tudo, pobre deputado Valdeck, o pior de tudo, é que os responsáveis, os verdadeiros criadores desta crise, estão aí, ainda, comandando o espetáculo e exercendo forte influência na política do Estado do Rio de Janeiro. Ora, como que você é o destruidor de repente vira o construtor? Isso não existe. Isso não existe. Olha os escândalos que todo dia você assiste através da mídia, vê, lê. E, diante de tudo isto, me desperta uma curiosidade enorme pelo resultado destas eleições que se avizinha a ser realizado no dia 2 de outubro para vereadores e prefeitos da cidade do Rio de Janeiro e as outras demais 91 cidades do Estado do Rio de Janeiro. A curiosidade para saber como que está na cabeça do eleitor o entendimento e a compreensão de todo este imbróglio que nós estamos vivendo com consequências e impactos os mais negativos possíveis e as consequências as mais perversas possíveis na vida das pessoas, na vida das pessoas mais necessitadas. A forma como tem sido tratado o servidor público não tem justificativa nenhuma, nenhuma. aquele servidor público que está exercendo a sua atividade de atender naquilo que é sua função os usuários das políticas públicas do Estado do Rio de Janeiro. Tem responsabilidade, tem seriedade e é tratado da pior forma possível. desrespeitosa e desumana é o tratamento dado aos servidores. As universidades, olha, tudo se fala que todos os países ou qualquer país que tenha a condição para se desenvolver é indispensável, essencial. o investimento na educação. Sem dúvida, isso é uma coisa que ninguém questiona. Como que as nossas instituições de educação, as nossas instituições universitárias do Estado do Rio de Janeiro foram destruídas? Eu quero saber qual a justificativa. se nós passarmos para a área da política pública da saúde, o desmantelamento criminoso está aí. Eu, ultimamente, tenho, por conta de demandas buscado ser usuário dos serviços de saúde do Estado do Rio de Janeiro. É lamentável, é lamentável. Praticamente, eles não existem, conseguiram destruir. E quem destruiu está aí querendo dizer como que deva se promover um ajuste fiscal para que esse Estado comece realmente a ter condições de superar os seus graves problemas, principalmente de ordem financeira. Não é. Então, é um negócio complicado. Então, eu tenho uma curiosidade muito grande de saber como que isto tudo irá refletir, como tudo isto irá servir de parâmetro para o eleitor fazer a sua decisão como cidadão depositando o seu voto para eleger o prefeito e o vereador que ele escolheu no dia 2 de outubro. Curiosidade, até porque, nobre deputado tio Carlos, nesse domingo eu conversando com um companheiro, estava com sua banquinha, só concluindo, distribuindo material de propaganda, e aí eu cheguei e perguntei, e aí, como é que está sendo acolhida? Ele disse, olha, a acolhida está sendo boa, agora a apatia está sendo maior. E ele disse, isso daí nos assusta naquilo que poderá acontecer ser em relação ao voto nulo e à abstenção. Quer dizer, de repente, corre-se o risco de você, no próximo resultado deste processo eleitoral, aqueles que forem eleitos também serem deslegitimados, porque a parcela menor do eleitorado é que resolveu pela escolha. então, esta é a minha curiosidade, e nós temos que dizer para todos e para todas quem é o responsável por tudo isto, por toda esta situação que aí está, que é exatamente o PMDB. Portanto, finalmente, fora a temer.